Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pincola Estes, Continuação Capítulo 2, A História dos que Tentam Tornar os Gigantes Minúsculos. Costumo pensar em Guadalupe, Mãe Abençoada, com relação a um romance ilustrado de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. O livro mostrava uma imagem de Gulliver amarrado ao chão. Gulliver tinha se tornado um quase prisioneiro dos Liliputianos, um povo diminuto de somente 15 centímetros de altura. Entre outras coisas, eles criticavam Gulliver por ser, por vários aspectos, grande demais. Por isso, eles o deitaram, amarrando-o em zigue-zague pelas pernas e braços, com cordas enroladas em estacas de latão, fincadas em estrados e no chão. Os Liliputianos pequeninos postaram-se no peito de Gulliver, com a sensação de que tinham conseguido amarrar o Leviatã, o Bimote. Mas Gulliver simplesmente se sentou, e todas as cordas se arrebentaram, e todos os pequenos Liliputianos caíram de cima dele, tombando no capim. O gigante saiu dali Trópago, arrastando atrás de si os fios das cordas. Os Liliputianos abanaram a cabeça, como de costume, tentando conseguir entender a figura de Gulliver, que era na forma semelhante ao corpo deles, mas por outros aspectos era tão diferente deles. Creio que muitos conseguem compreender esse impulso no sentido de aparar o luminoso, o infinitamente maior, o pouco familiar, o desconhecido, o outro, o diferente. O mistério pode ser assoberbante. Tocar a divindade pode dar a impressão de que todos os átomos que compõem sua mente e corpo, de repente, foram reorganizados. Pressupõe-se que o mistério divino seja assoberbante mesmo, para derrubar o ego, que tende a usar sua mente mais estreita, na tentativa de criticar e mutilar tudo o que não consegue imaginar ou apreender imediatamente. Muitas instituições e culturas antigas, inadvertidamente, trocam seu amor pela vitalidade, inerente ao divino, por formas calcificadas e mecânicas de ser que minimizam a magnitude. Dos milhares de talentos portados em santidade pela alma criativa. Alguns tentando magnificar o mínimo, o homúnculo, ou seja, a precariedade, a mesquinhez, os egos menos bem formados e menos bem informados dos seres humanos, da política e das questões em geral. Torna-se, então, não só nossa vocação, mas nosso voto. Nossa promessa sagrada dada desde o primeiro momento em que vimos, pela primeira vez, a alma ser agredida em qualquer um, por qualquer um. Libertar a mulher forte. Desencadear quaisquer dos seus dons profundos que se derramam continuamente para dentro de nós, através de nossa linhagem compartilhada com ela. Aprendemos a estudar suas biografias e, com isso, aprendemos a planejar e encenar nossas próprias versões individualizadas de uma abençoada imitatio Maria neste mundo. Não apenas por hora. Por todos os nossos dias. Por todas as pessoas, criaturas e questões que têm importância. Infelizmente, com muita frequência, o único relacionamento que nos foi ensinado, mostrado, oferecido, para termos com a mãe abençoada, ou é nenhum, através do silêncio acerca da rica linhagem de sangue que ela tem conosco, ou, então, é um em que devemos concordar em amarrá-la numa forma pequena e manejável. Isso a diminui, ao transformá-la na boa menina sossegada, e em falsa oposição a fazer com que aquela outra mulher, a Madalena, seja a menina ruim, a menos sossegada. Essas são distorções das origens e talentos das duas mulheres sagradas. Libertemos as duas, então. Já ouvi alguns teólogos falar de Nossa Senhora, como se ela fosse um acessório a um conjunto de fatos históricos. Ela também não é, como acusam alguns, uma superstição. Ela não é uma construção obediente, feita de cimento, mármore ou tijolos. Ela não há de ser usada como um pedaço de arame sagrado para sujeitar todos nós à docilidade, eliminando as outras milhares de características dadas por Deus a todos nós. Para sermos belos, razoavelmente humanos e sensíveis. A Santa Mãe não é para ser uma cerca. A Santa Mãe é um portão. A Santa Mãe é um portão.